O Congresso Internacional Missionários da Última Hora em Palmas Tocatins A Bala Região Sul Diretor Nacional Pastor Saulo Teles E vários coordenadores Presidente do Campo de Itacoaralto, Pastor José Filho Fique em pé por favor, abra sua Bíblia, Atos capítulo 2 Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Versículo de número 40 Atos dos Apóstolos Só quem trouxe as pernas, fique em pé por favor Amém Atos capítulo 2 Versículo 42 Ainda pegamos um pouco o xinho da palavra do Pastor Ricardo Uma palavra edificante Uma palavra pastoral Que Deus abençoe a vida do Pastor Ricardo Já me falaram muito bem dele Tanto o Pastor Saulo Com uma dupla Canários Lá de Rio dos Bois Fala muito bem deste homem de Deus Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Nós somos servidos com pratos principais Na mensagem do Pastor Ricardo E na administração do cantor Vatimona E agora nós vamos ingerir uma sobremesa Bem rápida Amém Amém Nos resta a sobremesa nessa noite Amém igreja A parte B desse versículo Lucas escreve uma palavra de ordem Dizendo assim Salvai-vos Desta geração perversa Você pode repetir comigo no 3 Quem pode diga amém Vamos lá bem forte Bem animado Para rasgar o céu do Tocantins 1, 2, 3 Salvai-vos desta geração perversa Tome o seu lugar por favor Eu quero estar refletindo sobre A melhor maneira da igreja abalar as estruturas É não se misturar com o pecado Quem pode dar glória Enquanto você me empresta a sua atenção Por favor Uma geração é um processo de tempo Estabelecido por Deus E preenchido por pessoas Uma geração é movida por Emoções Sonhos Sentimentos Relacionamentos E aprimoramentos Em uma geração você encontra Pessoas alegres E pessoas tristes Em uma geração você encontra Pessoas animadas E pessoas desanimadas Em uma geração você encontra Pessoas que querem A face do mestre Mas também você encontra Pessoas que não querem A face do mestre Em uma geração você encontra Alguém Que caminha uma hora a pé Para ir para o culto de ensino Mas também você encontra Alguém que fica A madrugada no Netflix Assistindo novela Já está falando O diabo dá um nó Mata E vai velar quem ele matou Novela não é para distrair Novela é para ensinar marido e mulher a trair Novela é para divulgar homossexualismo E lesbianismo Novela não é coisa para guardar na alma de crente Novela é lixo Alma de crente não é latão de lixo Alma de crente é o templo e a morada do Espírito Santo Em uma geração você encontra alguém que obedece Mas também você encontra alguém que desobedece Este versículo está em um contexto muito conhecido Do livro de Atos dos Apóstolos Escrito pelo doutor amado Irmão Lucas Que era grego Ele escreve dois volumes Dois livros No novo testamento Um livro leva o seu nome Evangelho segundo escreveu Lucas E o outro livro é o livro que conta a história Da igreja primitiva Quando você olha para o início do novo testamento Você vai ver os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João E você vai ver os atos dos apóstolos Todos os evangelhos Partindo do nascimento de Jesus Até a sua negação, vendagem Até a sua crucificação Até o seu vitupério Até a sua vergonha excessiva Até o patíbulo nos ombros A via crucial A via crucius A via dolorosa A lança furada do lado A coroa de espinho Os cravos na mão esquerda e direita Os cravos nos pés A morte O sepultamento A ressurreição Você vai ver nos evangelhos Mas no início de Atos No capítulo 1 Você vai ver a assunção Ou a ascensão de Jesus Que é o retorno dele Ao trono da graça O apóstolo Paulo vai falar Em uma de suas missivas Que Jesus não usurpou Em ser igual a Deus Antes Ele deixou O seu trono de glória E habitou entre os homens João capítulo 1 Versículo de número 14 A Bíblia diz Eu creio e prego Nós vimos A glória do Unigênito Do Pai Cheio de graça E de verdade Quando João escreve Nós vimos É porque Jesus Estava presencial O Evangelho Ele é presencial Jesus é presencial Jesus se fez presente Na manjedoura Jesus se fez presente No colo materno de Maria Jesus se fez presente Aos 13 anos do templo Ensinando Os doutores caquéticos Da lei E essa raça de víbora Ainda estão vivos Até hoje Nem saem E nem morrem Infelizmente Jesus se fez presente No lombo não De um arrailuques Mar de um jumentinho Jesus se fez presente Não em uma parada gay Mas numa festa de casamento Jesus se fez presente Em Gadara Para libertar O endemoniado de Gadara Jesus se fez presente Em Cafarnaum Para curar o servo Do centurião Jesus se fez presente Na casa de Jairo Para ressuscitar A sua filha Jesus se fez presente Em Betânia Quatro dias Após Lázaro Ser morto E sepultado Jesus disse Tirai a pedra E disse Lázaro Vem para fora E ele Ressuscitou Jesus se fez presente Na casa de Pedro E curou A sua sogra Jesus se fez presente Nas águas Do rio Jordão E quando ele Era batizado Por João Uma voz Bradou Do céu Dizendo Este É o meu filho Amado Em quem me compraso Em quem me compraso Na raiz original Quer dizer Deus é feliz É contente É satisfeito É completo Com a presença Do filho dele Na terra Salvando Corando Batizando Libertando Perdoando Preparando E você vai glorificando Se não aí Que eu vou pregar Animado Como se fosse A última mensagem Da vida Se você não der glória Eu leio outro texto E começo pregando De novo Eu vou engolir Esse microfone Ligado hoje Se você não der glória Eu não pedi Pro Vatimona Ser doido A loucura dele Passou pra mim E eu quero Passar ela pra ti Jesus está presente Na tua vida Jesus está presente Na tua mente Jesus está presente No teu coração Jesus está presente No teu bolso Na tua alma No teu matrimônio Na tua adoração Na tua voz Na tua saliva No teu suor Na tua sombra Se ele está presente Levanta a mão esquerda Levanta a mão direita Jesus se faz presente Quando ele chega A tristeza vai embora Demônios correm A macumbaria vai pro ralo A bruxaria vai pra sarjeta A farofa do alguidar Vira manjar A catinga do pecado Pega o perfume Da rosa de sarom Jesus chegou no calvário Ele salvou Morreu Expirou E ressuscitou Jesus chegou Jesus está no pastoreio Jesus está no sacerdócio Jesus está nas línguas Jesus está nos sonhos Jesus está nas visões Jesus está nas revelações E ele está Em uma geração Que não tem compromisso Com o pecado Alamandaraba Alamandaraba Ele vai falar de relacionamento A Bíblia vai falar De calor humano A Bíblia vai falar De aconchego Um estudo publicado Se não me falha a memória Pela Discovery Channel Diz que até os gorilas Diz que até os gorilas Dependem de contato físico Afago Cafuné Eles se abraçam Eles se rolam Pelo chão Não é brigando Em relacionamento Deus manda o filho dele Pra terra Pra isso Pra tocar na filha de Jari E ela ressuscitar Pra tocar No endemoniado de Gadara E ele se libertar Pra tocar na alma Da mulher samaritana E ela pregar Pra uma cidade inteira E se tornou a missionária E ela promoveu A bala naquele lugar A presença real De Jesus Entre os povos Não veio pra fazer O que faz Donald Trump Construindo muro Não Jesus veio Construir ponte Porta Acesso Jesus é a graça No meio dos homens Enquanto a religião Enquanto o legalismo Enquanto o farisaísmo Bobo Caquético Que não vale um piquinho ruído E uma dentadura rachada De crente com a mente Atada Naquilo que alguém pregou No ano que nasceu O rei Osías E até hoje Ninguém comprovou Nada na palavra Mas tem alguém Arrotando Que não pode E que é isso E que é aquilo Jesus veio Lançou isso por terra E disse assim Eu vos dou o poder É me dado todo o poder No céu e na terra Jesus veio Presencial E disse assim Ide por todo mundo E pregai o evangelho A toda criatura Quem crer For batizado Será salvo Porém Quem não crer Já está condenado Jesus veio E disse Não andeis ansiosos Com que a vez de vestir Com que a vez de comer Com que a vez de calçar O meu Deus Não é Deus de consumo O meu Deus Não é Deus do dinheiro O meu Deus É Deus da provisão É Deus do milagre O meu Deus É igual Vatimana Ele gosta de dinheiro Ele gosta de ouro Ele gosta de prata Ele gosta de glória Ele gosta de adoração Ele gosta de elevação Adore a ele aí Você está passando por problema Adore, 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 adore Eu te dou um minuto Eu te dou liberdade Para você adorar Lá atrás Lá no carrinho de pipoca Lá do outro lado da rua Aqui no meio Aqui na frente Aqui no altar Manda o silêncio embora Manda, 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 manda E vai dando glória 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 Eu não estou no velório Do chorão Eu não estou no velório Da Cassia Heller Eu não estou no velório Do Renato Russo Eu não estou no velório Do Raul Seixas Eu não estou no velório De Emílio Santiago Eu não estou no velório De Belquior Eu não estou no velório De Corbi Peixoto Eu estou num culto Pentecostal Quem está sendo adorado É ele que ressuscitou É ele que é maior Do que os homens É maior do que as trevas É maior do que o inferno É maior do que o diabo É maior do que o pecado E ele está aqui Dizendo para ti Salvai-vos dessa geração perversa Em um desses momentos Presenciais de Jesus Jesus fala aos discípulos Jesus falava olhando no olho Concordo com o cantor Vatimona Quando ele diz Que tem crente Que não olha no olho Minha avó dizia Quando eu era solteiro Cuidado com a menina Que dá a paz do Senhor Para um rapaz E não olha no olho Ela não presta E eu nunca esqueci disso E eu já levo para a vida toda Essa teoria Quem não olha no olho Não presta Crente tem que olhar no olho Jesus disse aos discípulos Olhando para eles Ficai Lucas 24, 49 Em Jerusalém Até que do alto Sejais Revestidos De poder O reino de Deus Igreja Ele é organizado Jesus veio Mas disse que iria Voltar aos céus Não se turbe Os vossos corações Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Não vou não teria dito Vou preparar-vos lugar Em outra feita Ele diz Eu irei Mas enviarei O outro consolador Mas o consolador Só chega Se tiver crente Obediente Para ficar em Jerusalém O consolador só chega Se tiver crente Para orar em Jerusalém O consolador só chega Se tiver crente Para realizar missões Em Jerusalém O consolador só chega Se tiver crente Para congregar em Jerusalém O consolador só chega Se tiver crente Para ser fiel No casamento Em Jerusalém O consolador só chega Se tiver solteiro Que se guarde puro Até o dia do enlace Matrimonial Em Jerusalém O consolador só chega Para crente que é obediente ao pastor Para crente que é ovelha e não é bode Para crente que é ovelha e não é lobo Para crente que é convertido e não é convencido Tem muita gente convencida Tem muita gente museu Ah, eu era assim Ah, eu preguei assim Ah, eu cantei assim O culto que eu fui em 1900 e haja luz O pastor pregou assim Ei, eu quero saber a de agora Tu ganhou quantas almas hoje Tu batizou quantos nas águas hoje Tu orou por enfermo hoje Tu visitou uma cadeia hoje Tu foi no hospital hoje Tu orou no presídio hoje Tu visitou o enfermo hoje Tu visitou o necessitado hoje Tu levou alimento para quem está com fome hoje Tu levou roupa para quem está nu hoje Tu levou calçado para quem está descalço hoje A religião só gera discurso O evangelho gera resultado A religião só gera algo podre O evangelho só gera bons frutos A igreja que ouviu a voz de Jesus Eles decidiram ficar em Jerusalém Quem pode dar glória? Jesus tinha sido assunto aos céus Agora essa presença física, humana Essa presença de calor De relacionamento diário Eles não tinham mais Imagina nós ficarmos aqui em doze Sendo liderados pelo pastor Saulo Ou pelo pastor Ricardo Que são dois grandes gravatas grossas Que estão aqui hoje Muita tinta Homens de uma tarimba Que dez jumentos não carrega Imagina nós ficarmos convivendo Três anos e meio Nos mesmos lugares Nas mesmas praias Comendo os mesmos peixes Realizando os mesmos milagres Realizando as mesmas multiplicações Visitando as mesmas casas Realizando as mesmas ministrações Impactando os mesmos sistemas Dizendo para as trevas Que a luz tem mais poder Dizendo para a lei Que a graça tem mais poder Dizendo para o pecado Que o perdão tem mais poder Dizendo para as adivinhações Para os fariseus Para os saduceus Para a jogatina Para o toma lá da cá Do sistema religioso Que Deus através de Jesus A luz do verbo divino Tem todo o poder Agora imagina Imagina Da noite para o dia Em três dias Nós perdemos um líder Eu vou sentir demais Quem já participou De culto De despedida De pastor aqui Se você ficar Na porta da igreja Vendendo lenço Você vende tudo Porque a igreja Chora mais do que Na hora do círculo De oração Se o pastor For pastor ruim Então aí é que a igreja Chora de alegria Que está indo embora Um prosa ruim Um prosa vencida Agora se for um querido Ele vai no colo E a melhor hora Para ir embora Para ser transferido É quando está tudo bem Ah não vou sair não Presidente Porque está tudo bem Acorda bonitão É a melhor hora Se precisar voltar A igreja te recebe Porque o mesmo povo Que fala maranata É o povo que fala Crucifica O mesmo povo Que fala Ah não tinha que ir embora Porque está tudo bem É o mesmo povo Que faz baixo assinado E aciona a convenção Eles agora Não tinham mais A presença física De Jesus O que que restou Para eles Se reunirem Para orar Ela mandará Bacandará Baxai A oração Ela não importa O lugar O que importa É que Jesus Está ouvindo A sua Oração Talvez você está longe Dois mil quilômetros Da mamãe Talvez o papai Já veio A vacância física Talvez o melhor E maior E eterno amor Da tua vida Não está mais Entre nós Aquela pessoa Que você depositava Uma amizade Centrada E sincera Ele não está mais Aqui nesse plano Mas quando você Dobra o joelho O Espírito Santo Intérprete De gemidos Inespremíveis Ele vem E habita Do teu lado Alamandarabacandarabaxai O Espírito Santo É o Deus de Lervi O Deus Que fica junto O Espírito Santo É o Deus de Davi Amado Do Senhor O Espírito Santo É o Deus de João O Deus Da graça O Espírito Santo É o Deus de Isaías O Senhor É a minha Salvação O Espírito Santo É o Deus de Moisés Tirado Tirado das águas Para salvar o povo Eu conheço a intimidade Eu não conheço a intimidade do teu matrimônio Eu não conheço a intimidade da tua alma Mas eu conheço quem conhece O nome dele em letras garrafais É Espírito Santo Espírito Santo Alamandarabacandarabaxai Se você já está aposentado Com teu falar em língua Com teu falar em língua Eu rasgo a tua aposentadoria agora Volte a falar em língua Volte, volte, volte Volte a falar em língua Falar em língua É atrair o Espírito Santo Para o ambiente Deus gosta de ambiente Frequentado por pessoa solene O Espírito Santo É uma pessoa solene Adore, dê glória Dê aleluia Fecha teus olhos Pensa no céu Lembra do trono Lembra dos anjos Arcanjo, querubim, serafim, miguel, gabriel Lembra do céu Lembra da ceia Lembra das bodas Lembra da redenção Lembra da cruz Lembra da cruz vazia Lembra do túmulo Lembra do túmulo vazio Lembra do grito do Jesus homem Eli, Eli, Lamassa, Bactane Deus meu, Deus meu Papai, por que você não está aqui? Agora Lembra do grito do Jesus Deus É Até telestai A conta está paga Você não deve mais nada Ele cravou no alto do madeiro Adore aí Adore aí Adore aí Adore aí Adore aí Com a permissão do pastor Saulo E começando por ele Eu queria que doze irmãos Dobrassem os joelhos aqui Como se estivessem orando em grupo Doze, doze Doze irmãos Ligeira enquanto eu estou calmo Porque se eu ficar apavorado O trem pega Maranhense baixinho Se apavora ligeiro Porque a cabeça está muito perto do chão Doze, 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 doze Se não tiver vai nascer Vai nascer do chão Da lona Da estrutura da tenda Pode ser mulher também Jesus não é machista A religião é machista As igrejas são machistas Jesus não é machista Jesus com Jesus A mulher prega A mulher é pastora A mulher faz terapia no gabinete A mulher ora A mulher dá conselho Engraçado A mulher pode ofertar E dizimar Mas não pode pregar Não pode cantar Bonito né O dinheiro da mulher serve Agora a mulher não serve Feche os olhos aí Comece a orar Para a igreja ouvir a oração de vocês Ora A igreja está ouvindo A igreja está ouvindo Eu não estou ouvindo Comece orando Continue orando Continue orando Olha para mim Me observa O início do capítulo 2 Do livro de Atos Diz-se Que cumprindo-se O dia de Pentecoste Estavam todos reunidos A igreja cantou Vatimona Não é panelinha A igreja não é grupo A igreja não tem lado Quem tem lado é dado É cubo mágico A igreja não é partido político Eu vou falar A igreja não é canal de televisão A igreja não é clube A igreja não é associação A igreja é o corpo de Cristo Estavam todos reunidos No mesmo lugar No mesmo lugar No mesmo lugar No mesmo lugar Quem é igreja vai Quem é igreja canta Quem é igreja prega Quem é igreja oferta Quem é igreja dizima Quem é igreja congrega Quem é igreja vai na lama Vai na poeira Vai de avião Vai de carro Vai a pé Vai de joelho Vai de jumento Mas vai Não fica sem ir Vai na chuva Mas vai A igreja estava toda reunida Num só lugar E de repente Me ajuda Um vento Um vento Obrigado Venente e impetuoso De novo De novo Encheu toda a casa E todos E agora Você também Você também Eu adorava Amém Aleluia Estavam Estavam todos Chegaram Só que Gente Compra Compra mais folheto Ele busca glória Ele chora pela glória Ele chora pela glória Ele clama pela glória Ele ama a glória Ele adora com a glória Fica em pé Por favor Escute A geração perversa É a geração que faz tudo contra a bíblia Obrigado igreja primitiva Obrigado Igreja primitiva realizou a bala Foi top Hashtag top das tampas Ou a bala da primitiva Hã? Escute A geração perversa É a geração que faz tudo contra a bíblia Quando eu olho para um lado Hoje eu vejo Vou falar Um velhinho Sociólogo Filósofo Poliglota Fala mais de quatro idiomas Ex-professor de grandes universidades Dentre elas Harvard Mas ele é a favor da liberação da maconha Fernando Henrique Cardoso Geração perversa Eu olho para o outro lado Eu vejo um carioca Celebridade instantânea Caquético Sem noção Rodado Neurônio de plástico Conseguiu ganhar o BBB Se projetou Se projetou Na política Para deputado federal E a favor de casamento De homem com homem Jean Willis Geração Perversa Eu olho para o norte Eu olho para o nordeste Eu olho para o sul No estado do Paraná Eu vejo A ex-ministra Chefe da Casa Civil Atualmente Presidente nacional Do PT Partido dos Trabalhadores Ela é a favor Que o Brasil seja uma Venezuela Debaixo do pensamento bolivariano De Simão Boliva Debaixo do pensamento Peronista De Eva Peron Uma ditadura Sem igualia Na cara lambida Daquele maduro Que já está podre Mas não cai do galho Para ir para debaixo de sete palmos Eu disse que eu ia falar Geração Perversa Jesus ama o Brasil O Brasil não vai virar uma Venezuela Coisa nenhuma O Brasil ainda vai ser Antes do arrebatamento Levanta a mão Para tomar posse A maior potência missionária Do planeta Será o Brasil Aonde a ONU A UNESCO A UNICEF Nunca chegou O Brasil vai chegar Fazendo missões Salvai-vos dessa geração perversa Hoje você assiste TV de manhã Horário nobre Entre aspas Família Entre aspas Assiste TV Meio dia Assiste TV À tarde Passa propaganda de cerveja Com mulher nua O que tem a ver Cerveja Que é álcool Gera cirrose Câncer no fígado Nos rins E mostra mulher nua Geração Perversa Você entra numa borracharia Em qualquer lugar do Brasil Tem um calendário maior Do que a imagem de Jada e Barbalho No interior do Pará Lá tem uma mulher nua O que tem a ver É nudez Com borracharia Geração Perversa Você vai assinar nota Para sair dos hotéis Aqui, ali E acolá Indo e voltando A diária é X O profissional do hotel Pergunta se você quer assinar Y Geração Perversa Você vai no mercado com 50 Faz a compra por 30 Seu troco é 20 Alguém te dá 100 Confundindo o troco Você põe no bolso E diz Eu tô na bença Tá não Geração Perversa Geração Perversa Como é que eu vou cobrar A corrupção Na cara lambida De Renan Calheiros De Romero Jucá De Eduardo Cunha De Jade Barbalho De Joaquim Roriz De Rodrigo Hollenberg De Luiz Estevam De Luiz Severo Da Petrobras Se eu for corrupto Também Salvai-vos Dessa geração Perversa Salvai-vos Dessa geração Perversa O diabo Inventou o funk Deus Inventou a música Salvai-vos Dessa geração Perversa Salvai-vos Dessa geração Perversa Salvai-vos Dessa geração Perversa Vai dando glória Vai dando glória Vai dando glória Vai dando glória Eu não sou geração Perversa O meu corpo Não é daqui A minha voz não é daqui, o meu pé não é daqui a minha mão não é daqui, a minha cabeça a minha boca, eu sou do céu eu estou lutando para ir para lá, é lá que eu vou morar, eu estou me preparando é para ir para lá não é para cortar nada do que eu falei, deixa tudo aí salvai-vos dessa geração perversa aí tem pastor, pastor movido a 3 de outubro pegou o mistério, tem pastor movido a 3 de outubro antes do 3 de outubro ele traz para cá para cima, não é o caso do Saulo é só um exemplo, a geração perversa, o crente congrega 10 anos, dizia uma oferta, não pega o microfone nem para desligar imagina para orar no velório, mas o bonitão chega aqui com a carteira de cigarro no bolso a cara lampida a cueca surge de sênica, acabou de pegar a prostituta e ainda pega no microfone para pedir voto, salvai-vos dessa geração perversa eu disse que eu ia falar eu disse que eu ia falar eu disse que eu ia falar salvai-vos dessa geração perversa fecha teus olhos eu não sou daqui o que é do mundo não é pra mim eu quero o que é do céu carnaval gospel não é pra mim lgbt gospel não é pra mim funk gospel não é pra mim nudez gospel nudismo gospel não é pra mim novela evangélica isso é piada do inferno não é pra mim o que é pra mim é palavra 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 eu sou o pão da vida eu sou a luz do mundo quem andar em mim jamais vai estar em trevas eu sou a ressurreição e a vida se alguém estiver morto vai ressurgir eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não for por mim eu quero o que é de Deus fecha teus olhos e pega na mão de alguém por favor que eu vou chamar a cantora Edna Duarte por favor fecha teus olhos e pega na mão de quem está do teu lado a serva de Deus vai cantar um louvor não sai ninguém nem muda o nome esquece o relógio por favor aleluia cumprimenta a todos com a paz do Senhor oi aleluia vamos continuar adorando ao Senhor adore junto com a serva de Deus não esqueça que você deve se salvar da geração perversa pregadores, pastores, líderes nós temos que nos salvar da geração perversa maridos temos que nos salvar da geração perversa homens temos que nos salvar da geração perversa Jesus te adorarei pelo sangue derramado pelo véu que foi rasgado adorando ao Senhor te adorarei 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 pelo privilégio de aqueçar poder soltar a minha voz e te louvar vou sentir a tua presença pela total certeza pela total certeza da tua existência te adorarei 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 por teu santo espírito que habita em mim por teu grande amor que não tem fim adora igreja adora igreja adorarei por me inspirar na letra da canção te adorarei fui chamado pra adorar então adorarei sou adorador foi assim que Deus me fez então adorarei não adore porque tá na moda adore porque é estilo de vida ninguém vai me calar te adorarei está em meu DNA te adorarei ainda que tirare minha vida quando chegar aí no céu te adorarei ninguém vai me calar te adorarei está em meu DNA te adorarei ainda que tirare minha vida quando chegar aí no céu te adorarei te adorarei te adorarei quando chegar aí no céu te adorarei te adorarei te adorarei quando chegar aí no céu te adorarei a geração da igreja primitiva ela deixa rastro de fogo na terra e no céu porque um dia ela vai ser arrebatada a geração que não é perversa ela vai ser arrebatada a geração perversa vai ficar na grande tribulação vai ser gerenciada pelo anticristo vai procurar a bíblia não vai ter efeito vai procurar o espírito santo não vai ter efeito porque a igreja vai estar nas mansões celestiais a geração que não é perversa ela dobra o joelho na madrugada ela põe a porta no cor você pode adorar essa noite ninguém vai te calar nada ninguém pode te segurar você ainda vai muito longe ainda que tirar em minha vida quando chegar aí no céu te adorarei ninguém vai me calar te adorarei está em meu DNA te adorarei ainda que tirar em minha vida quando chegar aí no céu te adorarei te adorarei te adorarei quando chegar aí no céu te adorarei te adorarei te adorarei quando chegar aí no céu te adorarei te adorarei te adorarei quando chegar aí no céu te adorarei Te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus pela tua vida, cantora. Deus te abençoe. Abrace duas ou três pessoas e tome o seu assento, por favor. Teve gente que não teve tempo pra ficar em pé, mas fica em pé na fila do banco pra sacar dez reais. Fica em pé na fila da telecena, da mega cena. Engraçado, né? Fica em pé na fila pra votar, mas não fica em pé no culto. Miséria e credo, eu não sou dessa tua religião. Eu sou o corpo de Cristo, nação santa, sacerdócio real. Aquecido, pingando brasa 24 horas por dia, debaixo do sangue carmezim. Eu tenho aqui também os meus materiais, com a permissão do pastor Salvo. Nemias reconstruindo os muros, uma mensagem empregada em Querência, Mato Grosso. Uma mensagem que a gente aborda a história dos dias de Nemias e aplica pra igreja. Uma mensagem com áudio e vídeo profissional. O Supremo Convite, uma mensagem gravada numa carreta missionária em Imperatriz, Maranhão. Essa frase, ela é exaurida do versículo, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Eu trabalho o raciocínio das inter-relações de amizade que nós temos com alguém. Quando esse alguém envia a nós um convite, ou a gente envia a ele um convite. É isso que a Bíblia está dizendo. Aí eu dei o tema pra mensagem, o Supremo Convite. Uma mensagem linda que você pode presente a alguém pra evangelizar. Tenho também um DVD aí, Arrebatamento, Uma Questão de Urgência. Em meio a 31.176 versículos, só um versículo na Bíblia tem a palavra pouco coxinho. Hebreus 10, 37. O que há de vir virá e não tardará. Um pouco coxinho de tempo. Está lá no versículo. Por que que a Bíblia tem nesse versículo a palavra pouco coxinho? Se você quiser saber, compre o DVD que você vai ficar sabendo. Tem também um DVD aí, A Pior Perca do Salvo. É quando perde a chave do carro? Não. Quando perde a senha do banco? Não. Quando perde o celular? Não. Quando perde o Espírito Santo. Salmo 51.11. O rei Davi vai orar e diz, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele não tinha matado o passarinho, ele tinha adulterado. E o adultero gerou um filho indesejado, uma gravidez não programada, que feria princípios judaicos. E ele ora e fala isso na presença de Deus. Esses DVDs estão aí. Os irmãos sentir e compra, quem não sentir, compra para sentir. E o nome do Senhor será glorificado. Eu estou num projeto chamado Criança Esperando. As minhas quatro crianças estão esperando. Eu sou pai de quatro lindas filhas. Elas são lindas porque puxaram para a mãe. Que se tivesse puxado para o pai, esse brigadeiro de gravata, esse quibe de terno, misericórdia. Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou igual o cantor Vatimono. Eu vou lá no teu carro vender o DVD. Viu? Cantor e pregador, meu irmão, não tem medo de nada. Viu? Deus abençoe a tua vida. O teu lar e a tua casa. Levanta a mão direita e diga assim, Pastor Saulo e toda a equipe, muito obrigado, diga alto, muito obrigado pelo Abala. Diga assim, Pastor Saulo, toda a equipe, diga com autoridade, ano que vem, traga de novo, o cantor Vatimona e o pastor Josué Júnior. Foi a noiva que disse. E quando a noiva fala, ela tem razão. Um beijo no coração. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe.